. 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 A chance agora Tenta se livrar do marcador Amortece com categoria Eu tenho contra o espaço Amortece com categoria E o que tem de gente aqui participando? Pedindo para o senhor falar Neymar Muita gente pedindo para o senhor falar dessa forma Nenhuma chance, zero chance Nem se fizer dois gols? Nem se fizer, pode fazer 80 que eu não falo Ah, 80 você fala Falta marcada Conseguiu sair bem Está vindo de zaga e da zaga Eu tenho que encontrar espaço Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem Sai para o jogo como ninguém Como poucos no futebol mundial Canta um pedacinho de uma música da Beyoncé para a gente, VSR Não conheço Ei, Vitor Sérgio Dá uma palinha Não conheço Ô, Vitor Sérgio Você é um fã da Beyoncé Não sou fã não Você foi na última turnê dela aí Que eu vi você fantasiado e tal Não, 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 não Aquela música lá do All The Single Ladies é dela Ah, é dela? É Não sabia que era dela Não, mas Inclusive Eu sou obrigado a ouvir essa música Pelo Alvin e os Esquiles 3 vezes por semana que minha filha bota Alvin e os Esquiles Não sei Já passei por essa também Mas já deixou essa fase para trás Vem as Esquiletes As Esquiletes Manda pra linha de lado É realmente bateu todo errado na bola Todo desengonçado Fez bem o giro em cima da marcação Amortece com categoria Olha o levantamento A chance agora Primeiro lugar no Kremlin Tops Você vai dizer que é do Brasil, né? Não É do mundo É do mundo Qual é que tá em primeiro? Jogo da velha real não é aí E a galera do Barça aqui Jogo da velha Barça aí tá remontada O Cleiton dizendo O Messi tá uma nhaca Os caras estão aproveitando o Messi É isso mesmo? Olha o que é o futebol hein? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele aparece daqui a pouco Recupera a bola Olha o levantamento A bola passa Vai a linha de fundo Passa com um veneno incrível e vai embora Amortece com categoria Tenta encontrar espaço Tenta encontrar espaço Mais dois jogos exclusivos no Esporte Interativo Nordeste hoje hein? A partir das seis da tarde Sete no lado de Brasília Tem a estreia do Campeonato Piauiense Tem Coriçabá e Flamengo do Piauí Olha o Flamengo do Piauí aí na tela do Esporte Interativo Mandou pra fora! Sinta nele! Sinta nele André! Não mano, ele fez tudo certo É, mas o goleiro saiu bem fechando o ano Deixa eu ver Tenta se livrar do marcador Chega né? Fim de papo nesse primeiro tempo Vamos então pro segundo tempo de jogo Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo Rola a bola! Vamos pros 45 minutos decisivos Vem cruzamento Passa de graça! Passa de graça! Passa de graça! Conseguiu sair bem! Ele deu pra encontrar espaço! Obrigado. A chance agora. Agora passa, vai a linha de fundo. Passa com um veneno incrível e vai embora. Passa com um veneno incrível e vai embora. Fuzilou e a bola passou, foi embora. Vai pintar. Passa com um veneno incrível. Passa com um veneno incrível e vaiolé. Vai pintar do timing na zaga. trinta minutos nesse segundo tempo a galera o alexandre targino ele mandou uma foto aqui via twitter e é uma foto sobre a lâmpada uma foto um pouquinho os cinco anos ele pega a arte aquele símbolo da liga dos campeões e goza esse papel característico do Mordentino para fazer a lâmpada e o Reino Brasil também tem um chelsea chelsea o céu csa e aí ele bota o escrito do chelsea e o junto do csa por baixo para dar uma montagem legal eu não quero interessante eu tenho que encontrar espaço o país a defesa conseguiu sair bem mas não adianta ter a posse de bola e dar passos afobados como aquele ali o cara deu um passe pra frente e não deu em nada bateu mal pra caramba e vamos ter uma substituição eu tenho que encontrar espaço amortece com categoria vai pintar a chance agora o país a defesa o país a defesa fim de partida esse é o futebol alegre que a TV Esporte Interativo traz pra você um futebol com emoção do jeito que você gosta o que você gosta o que você gosta o que você gosta